Não falo mais Do universo da conveniência Aqui onde cada um é cada qual E a moral não tem consciência Está envergonhada Sou deste tempo Onde os morrem sem saber Que outros desfilam ou tentam vidas que não merecem E não sabem de onde vem tanta massa verde É por isso não falo mais Não falo mais Não sou de verdade Não falo mais Não falo mais Aqui não há moral Não falo mais Não falo mais Não sou de verdade Não falo mais Não falo mais Aqui não há moral Problemas com senhoria A inveja do vizinho O salário que não cai Mas o padrão tem de tudo Os que pulos na zongueira A colega fofoqueia Os cantores que são escolhidos Outros tantos são esquecidos Sou deste tempo Onde a verdade está com medo Onde se soubes com o suor do teu trabalho Tem cuidado com os abraços Dos fariseus são falsos Vem com subisão no rosto Abraça o que dá gosto Mas com a faca no bolso E com vontade de no fundo te ver chegar Pra depois só te enterrar Vem com subisão no rosto Abraça o que dá gosto Mas com a faca no bolso E com vontade de no fundo te ver chegar Pra depois só te enterrar E por isso não falo mais Não falo mais Não sou minha verdade Não falo mais Não falo mais Aqui não há moral Não falo mais Não falo mais Não sou minha verdade Não falo mais Não falo mais Não sou minha verdade Não falo mais Não falo mais Aqui não há moral Não falo mais 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 Legenda Adriana Zanotto